Olha só, eu quero a avaliação da entrevista coletiva do técnico Roger Machado por ti, Ribeiro Neto. O que tu achou, principalmente desse lance aí do centroavante do Grêmio, do Diego Souza, do cara que vai marcar gol? É que assim, ele tem um vocabulário rebuscado. Não, mas o conteúdo é bom. Não, é legal, mas ele às vezes não é tão fácil de entender. Porque ele não é um vocabulário popular. Tu vai conseguir criticar a entrevista. Pô, eu posso só sublinhar, tem gente que não consegue sacar de cara o que ele está querendo dizer. Tu é um cara que se comunica bem. É uma linguagem rebuscado. Responda para mim, tu achas que tu é um cara que se comunica bem? Não sei, cara, isso é quem recebe a mensagem que pode dizer. Não, tá, mas tu te comunica bem. Eu tento, às vezes eu não consigo, mas eu tento. Até eu falho de vez em quando, fica tranquilo. Vamos lá, comunica para a torcida, já que o Roger não se comunicou tão bem, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que ele tem um cara que sabe fazer gol e o resto são tudo perdedor de gol. Que ele não é babá de jogador. Que os caras têm que ficar depois do treino e treinar isso aí. Porque ele fazia isso quando era jovem e todo mundo tem que fazer. Não é terminar o treino, piiii, pegar a bolsinha e falar para a galera. Não, ele deixou bem claro isso aí. Então ele tem esse problema que está todo mundo vendo. Que ele tem que todo mundo correr. Que tem um cara que não corre, mas é justificado porque o cara faz gol e o resto tem que suar a camisa. É isso que ele está dizendo. E ele não vai abrir mão disso. Gente, essa é o resumo da história. Eu gostei do resumo. O pior é que eu gostei do resumo que fez o Ribeiro Neto, CECD. É, só esqueceu de dizer que o Roger disse exatamente. Que é a experiência que vai dar isso para os jogadores. Que é só o tempo. Porque ele acabou de dizer. O coração bate mais forte com o menino mais inexperiente. Mas as coisas vão acontecer. A gente tem que cuidar. O Grêmio tem um centroavante que é muito goleador. Que é um jogador que é uma peça rara. É daqueles caras que ele começou como primeiro volante. Virou segundo volante. Depois virou meia. Virou um centroavante de excelência. É goleador. Tem as suas dificuldades. Eu não vou esquecer. O Diego estava no time que foi rebaixado. Então, tem as suas dificuldades. Precisa para jogar ter um grande treinador. Que é o que ele tem agora. Ele não tinha um grande treinador. E agora tem um cara que vai dizer o seguinte. Eu tenho um grande jogador dentro da área. Tenho. Todo time tem que jogar para ele. Só que nós não podemos criticar os outros jogadores. Porque o Diego faz gol. Nós temos que dar força para os outros jogadores. Para que eles cheguem lá. E consigam somar os gols do Diego. Eu acredito muito que o Elias vai fazer isso. É uma pena que o Elias hoje está pressionado. O Elias foi vaiado na Arena ontem. Não pode ser vaiado. O torcedor tem que ter consciência. Mas o cara, o desculpa, é assim, ó. Eu entendo. E a tua defesa é legal pra caramba, cara. E eu acho assim, ó. O Elias é um guri, gente finíssima. Mas ele está perdendo muito. Esforçado, cara. É, César. Ele está perdendo. Vai ou não. Vai ou não. Mas está perdendo muito. Mas não é. O Ricardinho... O Elias melhorou o time ontem. Isso é verdade. Ele foi vaiado e ele melhorou o time. O Elias vive com a ansiedade. Mas tu não... Está sofrendo. O cara está sofrendo. Cara, o Ricardinho passou por isso. Ele tomou um carimbo de perdedor de gol. Tá? O Elias, ele tem que ter essa noção. Porque isso está prejudicando o crescimento dele. Mas tu acha que ele perde porque ele quer? Não, ele perde. Ele chega ali porque ele quer. Não, ele perde porque não tem a... O Ribeiro Neto está concluindo. O Ribeiro Neto está concluindo. E ele tem que treinar. O Roger deu um recado. Ô Elias, o Roger disse pra ti. Se ele não disse com as palavras que... Tu entendeu? O Ribeiro Neto. Eu vou dizer pra ti. Cara, depois do treino, tá? Tu vai pegar. E acho que tu tem isso. Tu está consciente. Porque tu é um guri legal e humilde. E isso aí é... Cara, isso são virtudes fantásticas, cara. Tu vai depois do treino. Vai pegar um bruxo. Entendeu? E vai começar a treinar a sua finalização. Mas não é por falta de trabalho. Porque tu é jovem e tu pode aprender. E é isso aí. Por que tu não tem que dizer isso aí? Tu está fazendo um desserviço pra ele, cara. Passando esse pano, cara. Você sentia e simplesmente não quis ouvir. Vocês não viram aí. Ele estava com as mãozinhas na orelha ali, ó. Ele não ouviu o recado do Ribeiro. O Ribeiro Neto, ele consegue... Essa sexta-feira leve que tu propôs. Essa sexta-feira... Essa sexta-feira zen que tu propôs. Está conseguindo me tirar do sério. O Grêmio tinha um time de transição. Que foi campeão brasileiro de transição. Lá do Aspirantes. No meio-campo tinha um menino chamado Bitelo. Não sei se conhece. Bitelinho. Bitelinho. Já ouvi falar. E Varela, né? Na frente tinha um menino chamado Elias. E no meio deles tinha um menino chamado Pedro Lucas. Opa. Fez gol hoje. Fez gol no jogo contra o Juventude. No Amistoso. E acabou com o jogo, tá? Acabou com o jogo. E entrou. É. Ele começou no banco e entrou. É. Que ele pediu pra jogar na transição. O que eu quero dizer com isso? Ele era zero pra dar transição. Calma. Isso é um contigo. Ele era do profissional e ele... Então diz. Não, mas é rapidamente. Pra tu não cornetear. Antes de tu cornetear, eu vou te dizer então. Não, não. O Pedro Lucas disse, eu preciso ter minutagem. Me deixa jogar na transição. Os caras levaram ele pra jogar lá. Ele pediu. Que bom. Tá? Ele pediu. Inclusive é outro que não tem cabimento não tá jogando. Não tem cabimento. Eu acho que ele abriu o Campas ali com meia ponta, ele ia bem. Bota no gol pra jogar. Bota os guris pra jogar. Pelo amor de Deus. O que acontece é que o Eli... Vamos lembrar. O Bitello estaria fora se o Roger não tivesse chegado. O Bitello não tinha sido chamado pela diretoria de futebol que tá lá ainda. E pelo... Como é o nome do treinador antigo? Wagner Mancini. É o Wagner. Você não pode esquecer esse nome. Eu não vou esquecer jamais esse nome. Tá Wagner Mancini. Não era chamado. O Bitello jogou. O Elias, deixa ele jogar um pouco. Deixa ele quieto. Não criem. Não se pode criar em cima do Elias nenhum carimbo. O Elias tem 20 anos de idade. Isso é importante dizer. O Elias tem 20 anos. O Pedro Lucas tem 20 anos. O Bitello tem 22 anos. O Bitello não jogava. Vocês viram o Bitello jogar ontem? O Ribeiro fez aqui rapidamente um posicionamento sobre o Bitello no segundo tempo. Eu até vou botar o capuz. Olha lá baixinho. Deitou. Deitou. Gente, o negócio é o seguinte. Não vamos falar alto. Porque senão os caras vão vir contratar ele agora na janela. O Bitello vai ser o melhor volante do futebol brasileiro em 3 anos. E os caras vão vir buscar ele. Então vamos falar baixo. Porque nós precisamos dele até dezembro. Ele não chega em 2025 no Brasil, o CCD. De jeito nenhum. Em 2025? 3 anos. O CCD está fazendo o carro. Não, não. 3 anos ele vai ser volante de ponta no futebol mundial. Eu penso que até dezembro se ele continuar essa Série B. E aí o Grêmio vai virar o ano. Vai precisar de grana. Porque vai ter aquela transição. Muita coisa que era para ser pagada agora. Ele é o próximo cheque do Grêmio. Ah, o cheque em branco do Grêmio. Para ser vendido. O que é o próximo cheque do Grêmio é o próximo cheque do Grêmio é o próximo cheque do Grêmio.